Fala galera, estamos aqui no Jurassic Evolution 2 novamente, mas antes da gente iniciar essa batalha lendária entre os dinossauros de Dominion, eu quero agradecer vocês imensamente e desejar um feliz ano novo, um começo de ano benéfico para todos vocês. E caso você esteja assistindo esse vídeo já no meio do ano, que você ainda tenha um ano maravilhoso pela frente, beleza? E também eu quero agradecer a todos os membros oficiais aqui do canal, a gente já chegou a ter 40 membros simultaneamente, agora a gente tem um pouco menos, mas ainda assim muito obrigado a todos que estão aparecendo aí na tela. Eu peço caso você se interessar, entrar nos links da descrição e no tópico fixo também, para caso você queira ser membro, está tudo lá certinho, só você acessar. Também temos o site oficial e o Instagram oficial Russell Player, é só você procurar, a gente faz sorteio de jogos, então tem The Isle, tem Jurassic Evolution, agora vai sair um do Path até, e caso você também já esteja vendo esse vídeo depois que sair o Path, nós teremos ainda muitos outros sorteios pela frente. Sem enrolação aí, muito obrigado novamente a todos, vamos lá então, né? Aqui a luta basicamente irá se dar com os dinossauros que apareceram no filme The Dominion. Claro que não são todos os dinossauros, mas pelo menos aqueles que tiveram um tempo de tela considerável. Então temos Alossauro, Dimetrodon, Tiranossauro, Giga, Tere, temos Carnotauros, Atroce Raptores, a Blue também, entre outros competidores, e também colocaremos mais ou menos o número exato que apareceram em filme. Então, por exemplo, Dimetrodon, se eu não me engano, apareceram uns 4 ou 5, então a gente terá 4 aqui para batalhar. A Blue, claro, é só uma, o Pyro Raptor é só um, e assim por diante, e vamos lá. Todos já estão sendo liberados, e claro, deixa aí nos comentários quem você acha que irá sair vencedor. Comente aí, e bora verificar essa batalha insana. Já está saindo aqui o Giganotossauro, temos o Terezinossauro já aqui chegando ao meio da ilha, ao meio do campo de batalha. Temos o Carnotauro aqui também, que está saindo. Ó, o primeiro Atroce Raptor, Fantasma, perfeito. Aqui tem mais um. Ok. São 4 Atroce Raptors versus 1 Velociraptor e 1 Pyro, se a gente tiver uma luta de raptores aí, né? Então, será interessante. Temos já a Hex. O Alossauro acabou de sair, e o Dimetrodon ali, ó, já se assustou. Tá indo pra lá agora, o Terezina também saiu correndo a toda velocidade. Será que tem alguma batalha aqui? Já que os competidores estão em menor número, a gente vai conseguir, eu acho que, pegar pelo menos a maioria das batalhas. Vocês sabem como é que é difícil, né? Quando tá cheio de dinossauros espalhados. É verdade. Ih, já temos uma batalha. Tere versus Hex. Ok. 70%. Tomou ali o tapa. 84%. Vamos ver. Mais uma mordida. Aqui, né, que o Tiranossauro começou a lutar com o Tere. No filme, eles se ajudaram. 68% e 40%. Saiu correndo. Olha só aqui, ó. Os Atroce Raptors aproveitaram. Nossa. Já era. Derrubou. Cambaleou. Caiu. Perdemos de Altossauro no começo, velho. Que ataque de oportunidade dos Atroce Raptors. Será que eles irão vencer? Tem aí uma grande chance. São favoritos. Ih, rapaz de Metrodon já era. Eliminado. Tomou só uma ali, ó. Aqui nós temos um Carnotauro que tá em posição de bot. E temos uma luta aqui entre Raptores. Já começou como? Aí, atacou. 77%. 78%. Tá parelho. 55%. A Blue se deu melhor. E tá ali, preparada. Saiu correndo. É, Blue. Que que é isso? Vai ficar deitada aí agora? É estratégia, né? Ó, o Atroce Raptor saiu aqui na melhor. 59%. E 59%. Ficou meio que empatado, pra falar a verdade. É, mas pelo que eu tô vendo, mais um de Metrodon se foi. Eles estão indo rapidamente. Eu acho que os quatro não vão dar conta. Ó, o Carno tá olhando pra fora do cercado. Acho que ele quer fugir. Temos o Pyro pra cá. Ih, rapaz. Olha só. De Metrodon aqui deu um empurrão. Bateu no Pyro. Pyro versus Jimmy. 76%. Ó, deu ali o pulo. Pelo que parece, ficou bem ferido ali o de Metrodon. Vamos ver. Tomou aqui mais uma. 53%. Ah, tá parelho, pelo que parece. E lá no fundo, o Alossauro vai derrotar o Tere. Vamos só ver aqui, ó, a batalha. Deixa eu ver. 43%. E aqui se foi, acabou. Tere Zinossauro eliminado pelo Alu. E aqui o de Metrodon botou pra correr o Pyro. Ah, não. Chegou aqui os Atrociaptores. Mas, é, o Alu não perdeu vida. Então eles não vão atacar, eu acho. Caraca, maluco. O de Metrodon aqui deixou o Pyro com 48%. Tá perdendo vida. 47%. Ih, rapaz. Não vai sobreviver. De Metrodon sinistro. Quem sabe aí ele ganhe. Pode ser, né? Só tem um agora? Todos se foram? É, eu acho que só tem um mesmo. É, só tá ele ali, ó. E aqui nós temos um Atrociaptor com 46% de vida. Também aqui tomou. Provavelmente é aquele que lutou contra a Blue. E a Blue já está se recuperando aqui, ó. 52%. Olha só aqui, ó. Os Atrociaptors acabaram de pular em cima do Alu. Vamos ver se ele vai conseguir combater 4. Pelo menos ele pode tentar derrotar 1. Já tá... Eita, o nosso caiu em cima da galera. Tá tentando se levantar ali. 27%. Perdeu muita vida já. O problema é que são 4, né? Atacando. Então isso dificulta. É, caiu. Já era. Acabou aqui pra ele. Ele nem tirou vida dos Atrociaptors. Ih, rapaz. Velo versus... Olha! Olha o Fantasma versus Blue. Mas a Blue não sobreviveu. É que ela tava com pouca vida, né? Tava com... Na verdade, na metade da vida. E aí o Fantasma eliminou diretamente. E opa! Dimetrodon aqui foi pego. Nossa, velho. Com um hit. Também, né? Tava com pouca vida. Não conseguiu sobreviver. E agora a nossa batalha fica entre os Atrociaptors, o Pyro, o Karno e o Giga. Quem será o vencedor? Lembrando que o Pyro já tá falecendo, né? Acabou de ter uma batalha aqui. E o Pyro faleceu. Foi lá o Atrociaptor e pegou ele logo. Pra acabar, né? Com tudo. Tava com pouca vida mesmo. Ó, os competidores já estão saindo aqui. Vamos mandar também o Pyro... Pro... Pros paramédicos. Os veterinários. Vai lá salvar o Pyro. Ah, só pra avisar, ninguém falece aqui, ó. Eles só ficam desmaiados mesmo. Então, não precisam se preocupar. Ó, tá sendo levado aqui pra ser cuidado. Tá morto. Não respira. Mais um ataque de Atrociaptors. Dessa vez contra o Karnotauro. Ao qual a gente já tem, né? Pelo menos os três colocados. O Karnotauro, o Atrociaptor e Giga. Ó, 66%. Tem a possibilidade do Giga conseguir derrotar os Atrociaptores e vencer. Por enquanto, parece que os Atrociaptors estão levando a melhor. Ó, 32%. Aqui perdeu vida. Não perdeu. Não perdeu e não perdeu. Ó, do nada, velho! Começaram a atacar agora o Giga. Tavam ali no Karnotauro. Vou pra cá, ó. 53? 53. Aí. Pode ser que tenha uma reviravolta. E até faleçam os Atrociaptors. Aí fica só o Karnotauro e o Giga. Nossa, velho, arremessou. Faleceu já, ó. Menos um Atrociaptor. Vamos ver. Caraca! Menos dois Atrociaptors. Eita, o Giga fazendo a limpa aqui, ó. Menos três Atrociaptors. Caraca! Sério, não dá pra prever, galera. Não dá. Não tem como. Olha só. Agora só sobrou um Atrociaptor. Antes eles tinham a maior vantagem possível. E agora não. Acabou. Pra vocês verem, né? Agora talvez a gente tenha aí o Giga como primeiro colocado. Talvez o Karnotauro em segundo. Tudo vai depender agora. Talvez até o Karno lute contra o Giga. Sei lá. E o Giga nem perdeu vida. É, e como eu imaginei, o Karnotauro vai lutar aqui com o Giga. E faleceu. Já era. Acabou. Caiu aqui. Ficou em terceiro lugar. Temos aí o Karnotauro então em terceiro. E agora a disputa é entre o Atrociaptor versus o Giga. Ao qual eu acho que o Giga já é o vencedor, né? Porque... Convenhamos. Ele lutou contra quatro Atrociaptors. Ou três. E venceu. Não é um Atrociaptor que vai conseguir derrotá-lo. Mas eu acho que pode ser que aconteça, né? Porque, como eu falei, não tem como prever 100%. É, galera, eu já tô aqui há um tempão agora esperando e parece que eles não lutam. Eu até acelerei o tempo aqui pra ver se iria acontecer alguma coisa. Mas, aparentemente, eles não se atacam mais. Eu acho que deram trégua. Mas, seguindo a lógica, podemos dizer que o Giga Notossauro é o vencedor. Porque ele conseguiu eliminar três Atrociaptores. Então, um Atrociaptor eu acho que não é um problema. Então, acredito que o Giga Notossauro sim é o vencedor. Aí ele fica em primeiro lugar. Atrociaptor em segundo. E, por último, nós temos o Carnotauro. E eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí que os links estão na descrição e no Tópico Fix. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fuuu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí